O Pai da minha vida, meu brilho, meu encanto, o ar que eu respiro, que é o meu íntimo, fecha os olhos e é lá que ele está, abre os olhos, é lá que ele está, sempre presente. Agradeço a todos os aprendizados por tudo que passei nessa caminhada. Nunca estive sozinho, o Pai Lugum sempre esteve comigo, me guiando, me fortalecendo, me protegendo. Que Lugum Adé me guie com sabedoria, fazendo o meu caminho ser firme como a terra de Odé, que doce como as águas do chão. Como é maravilhoso receber a energia de meu Pai e sentir um pouco do que ele é. Sou filha de Lugum Adé, me orgulho e me sinto desonjada por ter me escolhido para ser sua filha e ser tão presente em minha vida. Ocilou-se o amor, esteja sempre comigo, sempre comigo. Ura, sal, mel e candura, laroyê, dêm de doçura, ajunção, bessei, sobô e emanjar. Nananina, flor de formosura, bem-se, brinda com fartura, amanhã água, céu e ouro canta. Todo encanto canta, que é só beleza, puro amor azul turquesa. É de sonhos, caçador e pescador Valha me perfuma e me arrebata Pelas cascatas e matas É louco, louco, um arô Louce, louce, cansa filho de topoce Olha quanta flor eu trouxe Pra embalar meu viz de chá Pará, louco, cansa filho de outro lu Vai maior que é olorum Trouxe axé pro teu ombar Louce, louce, cansa filho de topoce Olha quanta flor eu trouxe Pra embalar meu viz de chá Pará, louco, cansa filho de outro lu Vai maior que é olorum Trouxe axé pro teu ombar Jeje, Queto e Angola vem te ver Desfilar teu ABV Ver teu lume, sol e bronze de urucum Valha me perfuma e me arrebata Pelas cascatas e matas É louco, louco, um arô Loce, louco, cansa filho de topoce Olha quanta flor eu trouxe Pra embalar meu viz de chá Pará, louco, cansa filho de outro lu Vai maior que é olorum Trouxe axé pro teu ombar Loce, louce, cansa filho de topoce Olha quanta flor eu trouxe Pra embalar meu viz de chá Pará, louco, cansa filho de outro lu Vai maior que é olorum Trouxe axé pro teu ombar Aie Ob Banisha lômete lê-lê Aie Ob Banisha lômete lê-lê-lê Aie Ob Banisha lômete lê-lê-lê Música